Quero ver agora, essa é pra beber e chorar, olha só Amar é muito bom, mas só os amor é tempo Todo mundo comigo assim, ó Eu tive amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, o quê? Meu ex-amor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Vem comigo Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Já que você está com só Pede um chá, Salvador Brasil Vamos arrochar E arrochar bem gostoso